Já mais na vida um dia encontrarás quem te adore como eu Toda a aventura que ficou para trás, teu coração esqueceu Já mais na vida um dia encontrarás quem te agasale com o rico ao calor Eu tudo, tudo te dê e só nem só te esperei, carinho e sincero amor Segue, já tens a sorte traçada, quem tu não quer não tem nada E nada há de encontrar, encontrar É que é que ao fim do novo caminho, lembrando o antigo carinho Há de querer regressar Há de querer regressar Há de querer regressar Segue, já tens a sorte traçada, quem tu não quer não tem nada E nada há de encontrar, se encontrar Segue, já tens a sorte traçada, quem tu não quer não tem nada Segue, já tens a sorte traçada, quem tu não quer não tem nada Lembrando o antigo carinho, lembrando o antigo carinho Tchau 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 Obrigado.